Em 25 de janeiro de 2019, o rompimento de uma barragem de rejeitos em Brumadinho, Minas Gerais, matou 272 pessoas. É o maior acidente de trabalho na história do país em número de vítimas. Mas nem a Vale, dona da barragem, nem a empresa alemã que certificou indevidamente a segurança da construção, foram punidas ainda. Quase cinco anos nessa luta, a minha frustração de ver que continua a impunidade no Brasil. As mineradoras, a Vale e outras continuam agindo de maneira insensível. Foi feito um acordo vergonhoso com o Estado de Minas Gerais, dedicando 37 bilhões de reais a todos os municípios. E em relação à Alemanha é a mesma coisa. A Tuvisud, que supostamente é um orgulho do povo alemão, que é uma empresa que teoricamente mostraria a qualidade dos produtos alemães, tem agido de maneira cruel, tanto antes do acidente quanto depois. O que nós queremos é que essa impunidade não persista. Ao olhar os números mês a mês, desde janeiro de outubro de 2021, vemos que o número de barragens em nível de emergência ao longo do tempo tem subido em vez de baixar, o que é bastante preocupante. E o que está sendo feito pelos órgãos de justiça, o que está sendo feito pelos governos, municipal, estadual, federal? Qual é a segurança que nós temos de não vivenciar um futuro próximo, outro colapso de barragem? Mariana matou dezenas, Brumadinho matou centenas. Quem serão as próximas vítimas agora? Qualquer material que vocês pegarem em relatório da CPI, da Assembleia Estadual e Federal, vocês verão isso. Verão os depoimentos lá dos consultores da Tuvisud e da Vale, dizendo que não haveria condições de segurar a barragem, que ela tinha problema, que havia ruptura, que várias ações foram tomadas, mas que não seriam o suficiente. E ainda assim, eles deram continuidade ao plano de matar. Uma vez omisso, o Estado permite que um empregador negligente atue de forma a matar e a praticar crimes ambientais. O que fizemos na medida das possibilidades e da jurisprudência brasileira, o que foi possível foi conquistar a maior reparação pecuniária da história da justiça brasileira em prol dos familiares. Isso é pouco. Todos sabemos que não é o dinheiro que vai resgatar a vida dessas pessoas e nem reparar o mal que foi feito. Mas é preciso dizer que, pelo menos, essa tragédia mudou a referência de indenizações da Justiça do Trabalho do Brasil. Aqueles que foram os criminosos que respondessem por tudo aquilo que cometeram indenizações, claro que nós gostaríamos que nem uma vida tivesse perdida, né? Mas já que perdemos, infelizmente, por um crime de onda, eu diria que se dê a devida atenção, né? A indenização que as famílias merecem.